Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santo Inácio de Loyola e, por providência divina, o Evangelho de hoje é num versículo, numa pequena parábola que cabe num versículo, é o resumo da vida de Santo Inácio, o reino dos céus é com o homem que encontra um tesouro escondido e cheio de alegria, vai e vende tudo o que ele tem para adquirir aquele campo onde está o tesouro escondido. Santo Inácio de Loyola era um nobre, um soldado, um guerreiro valente, um herói de guerra e ele, no meio da sua doença, encontra o tesouro escondido, encontra Jesus, encontra a verdade, começa a ver no meio do seu leito de dor que todas as honras, as glórias que ele buscava no mundo não eram nada, era simplesmente uma espécie de pequena chama diante do braseiro ardente do amor de Cristo que ele encontrou. O que acontece naquele hospital, naquele leito de dor onde Inácio de Loyola se recupera do balaço que levou em Pamplona, é um mistério, é um mistério que somente aqueles que viveram é que sabem descrever, é o mistério de encontrar o tesouro, o nome desse tesouro é Jesus, é Jesus que fala ao fundo da nossa alma, as pessoas que não têm fé, as pessoas que não viram o tesouro, que não encontraram Jesus, acham que a experiência que os cristãos têm, os católicos que encontram Jesus, acham que é uma espécie de autoconvencimento, ah, é porque vocês se iludem a vocês mesmos e na realidade vocês inventaram essas verdades para se consolar. Mal eles sabem que quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos esse tesouro, na realidade, esse tesouro é exigente, sim, Jesus toca o nosso coração, existe um toque suave, doce, bondoso de Jesus, é verdade, mas ao mesmo tempo é um toque inquietante, desafiador que faz com que a gente vá e sinta a necessidade de deixar tudo por Ele. Isto é a verdade da profunda experiência da fé, mesmo as pessoas casadas, mesmo as pessoas que têm mulher ou marido e filhos, que têm propriedades, essas pessoas, quando são tocadas pela presença de Jesus ressuscitado e tocadas profundamente, elas sentem a necessidade de, aspas, deixar tudo. Deixar tudo aqui não quer dizer abandonar a esposa ou deixar os filhos desvalidos, deixar tudo aqui não quer dizer vender literalmente os seus bens, às vezes sim, às vezes é isso, é a chamada vida religiosa, mas às vezes é simplesmente um desapego, um dos tesouros mais lindos deste mundo não passam de palha, palha diante do Cristo que nós encontramos. Inácio de Loyola, Palha, então, encontrando na sua doença o tesouro escondido, fez o que está nesta parábola, ele foi alegremente, como peregrino, saiu em busca da vocação que Deus tinha preparado para ele desde toda a eternidade, de se entregar como um verdadeiro soldado de Cristo para expandir a fé católica nos continentes que estavam sendo descobertos, como o Brasil, por exemplo, e para defender a fé católica no velho continente, onde a fé estava sendo desprezada pelos protestantes. Tesouro, tesouro imenso a Jesus, que nos faz deixar tudo alegremente. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.